As mortes em acidentes de trânsito causadas pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil entre 2010 e 2021 Os dados são do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool Os números coincidem com os avanços da chamada Lei Seca, que entrou em vigor em 2008 com o objetivo de salvar vidas ao proibir que pessoas dirigam sobre o efeito do álcool ou outras substâncias psicoativas O país tem uma das legislações mais rigorosas do mundo nessa área e dirigir sobre efeito de álcool em qualquer quantidade é considerado crime As punições vão de multas à prisão, como em casos de acidentes que resultem em homicídio culposo ou lesão corporal Nesses 15 anos, ela com certeza conseguiu diminuir o índice de acidentes com resultado morte provocado por motoristas que conduzem veículos sob efeito de álcool O que a gente vê na prática diária, no BPRV, onde nós somos responsáveis pelas operações de lei seca é que houve ao longo dos anos uma redução, principalmente nos testes positivos Nós vemos que o condutor ludovicense está ciente de que as barreiras policiais de lei seca estão ocorrendo e por isso eles têm evitado conduzir veículos sob efeito de álcool Ainda assim, quando nós abordamos condutores sob efeito de álcool, eles se recusam Embora a penalidade seja a mesma para quem faz e dá positivo e para quem se recusa nós temos uma concepção de que nesses 15 anos a educação para o trânsito funcionou porque a certeza da punibilidade vai fazer com que esses condutores evitem ao máximo beber e dirigir Para esse, motociclistas, fiscalizações e a presença da equipe policial são importantes e precisam ser constantes para garantir maior tranquilidade no trânsito Acho bem importante, porque através disso a gente se sente um pouco mais seguros por motoristas, tanto de moto quanto de carro mesmo No fim de semana acontece muitos casos de acidentes, incluindo o consumo de bebida alcoólica Então a lei seca tem sido sim uma ferramenta muito útil Já para esse outro condutor, que fez o teste do bafômetro e estava apto a conduzir o veículo a fiscalização garante o direito de ir e vir e pode salvar muitas vidas Eu acho muito importante, até porque a gente nunca sabe quando vai ter motoristas que podem ter ingerido bebida alcoólica Então é um trabalho até para a comunidade, para ajudar a evitar acidentes e tudo E abordagens como essas em pleno dia ajudam a evitar esse tipo de acidentes até perto da praia que acontece, ter bebida, bastante Segundo o levantamento estatístico do Batalhão de Polícia Rodoviária do Maranhão só no ano passado, 196 pessoas foram autuadas em flagrante por embriaguez ao volante Para intensificar a fiscalização nas principais rodovias do Maranhão a Polícia Rodoviária Estadual vem realizando operações com abordagens e campanhas educativas em pontos estratégicos nas estradas do Maranhão Nós temos uma parceria com o Detran justamente para promover a educação para o trânsito e as fiscalizações não só na capital do estado do Maranhão Nós temos viagens que são programadas semanalmente, mensalmente e bimestralmente para locais como Rosário, que é mais próximo, Carolina Na próxima semana nós estaremos no município de Imperatriz e na região Tocantina Barreirinhas, nós temos um posto avançado que é na cidade de Paulino Neves Então as ações do Batalhão de Trânsito, eles não estão resumidas somente em São Luís Nós atuamos em todo o estado e em todas as EMAs